Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? De boa? Michael aqui falando o seguinte, estou com o Logan 2021 aqui, do Marcelo, tá? Esse cara, ele é da cidade de Poá. O que acontece? Ele tem um vídeo aí que eu postei que ele deu ruim no motor, tá? Estava falhando e tal, e a própria concessionária me indicou. Então, faz uns dias aí, vou deixar no card pra você, entra no card aí, ver certinho aí, depois você volta nesse vídeo pra você poder entender. Enfim, fiz os diagnósticos, era cabeçote. A gente desmontou, certinho o motor, e ele me passou o que? Ele passou com o carro a cada 2, 3 mil quilômetros, ele acaba com o óleo do motor, ele some o óleo do motor, então, ele tem uma queima de óleo, tá? Bem, enfim, a gente desmontou o motor lotado de porra, com fogo no anel, pistão. Então, ele tinha 3 opções, ou ele fazia o cabeçote, foi o que eu passei, ele faz o cabeçote pra ficar, parar de falhar aí, acendendo a injeção e ficar bom, só que porém o consumo do óleo ia continuar. E, ou ele fazia o motor que chegava mais ou menos perto, um pouco menos do que comprar o motor zero. É, e eu consegui um motor pra ele, né? A gente tem uns contatos fortes aí, então eu consegui um motor com preço bom pra ele, tá? Não vou falar em valores, porque é antiético, antes que a galera já pergunte, pesquisa na Renault aí, que o motor chega a 19 mil reais, tá? Um motor desse, é, se você tiver um desconto lá, você consegue tirar por menos, tá bom? Então, é, saiu por bem menos, pra gente, e o motor zero, ele optou por colocar o motor zero pra rodar um bom tempo aí, trocando o óleo certo, lembrando que esse motor deu ruim, porque não é culpa do cliente, o problema é que ele tem esse carro não faz muito tempo, mas a galera anteriormente, eles, é, não troca o óleo do motor, correto, meu, isso é nítido, né? Não adianta falar que não, quando o cara não troca o óleo do motor certo, o motor mostra, cheio de borra, beleza? Então, enfim, encurtando, vai trocar o motor, vai ficar zero, chegou o motor zero km aqui, a gente vai instalar ele aqui, e eu vou mostrar pra vocês aí o motor assim que chegou. Bom, o carro já tá posicionado no elevador, a gente já voltou ele pro elevador, pra gente poder colocar o motor. Chegou o motor aqui, tava conferindo, né? É... Se alguém tiver alguma dúvida aí como que vem o motor novo, é assim, ó, tá? Bom que ele já vem com o vira-brake, com o volante do motor, bacana. Ele vem o quê? Com sensores de fase, com a válvula termostática, né? O top também, que ele vem com os bicos de injetores, já com a flauta, isso é show de bola. Sensor de detonação, cebolinha, trocador de calor, bacana, bomba d'água, solenoide de admissão e de escape, as duas solenoide, já vem com a polia, vem com tudo, tá? Aí é top demais, né? É isso aí, galera. Motor 2022 aqui, zero km, que vai entrar no logo a 2021. É... Vamos também trocar a embreagem, tá? A embreagem dele chegou, enquanto... Olha a diferença pra vocês verem o negócio. O motor lindo desse, montado, zero, sem nenhuma manchinha de óleo, e o outro motor destruído, né? Aqui, ó, a bancada, todo de buiado, né? Que foi muito danificado esse motor. Complicado, né, galera? Complicado, né? Vou mostrar as outras peças que chegou ali agora. Ah, e lembrando, ele vem com vela também, tá? Só não vem com bobina, mas vem com as velas. Que é o caixote dele. Vamos trocar as duas correias também. Um pouco renova. Líquido de arrefecimento. E embreagem. Aproveitar e trocar a embreagem, né? O cliente daqui a pouco não tem que descer o câmbio de novo. O atuador. Só faltou o fluido de freio que... A gente põe aí o óleo do motor. O original tá atrás dele lá também, beleza? Bom, galera, vou deixando vocês por aqui pra mostrar... O que aconteceu foi isso mesmo. Chegou o motor do carro, tá? Então, pra falar pra vocês mesmo que a gente vai instalar o motor 0KM nele. E agora vai ter o próximo vídeo da montagem, né? Dele, que vai sair lá pro final de semana. Vai ter o vídeo da montagem do motor, tudo bonitinho. A primeira partida, tá? E aí vocês vão acompanhar comigo aí, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui o andamento dele. O bom desse motor que ele vem agora, sabe o que que é? Que eu posso colocar aqui, ó. No guincho. Tá vendo? Aqui e aqui, ó. Pra instalar a corrente, meu. Isso é perfeito, né? Show de bola. Vamos lá. Tá vendo?